Oi gente, hoje eu tô aqui a convite da Trans e eu vou mostrar pra vocês a minha primeira experiência com esse novo creme da Trans Especialmente pra gente, pras cacheadas, que é o Curly, então eu vou usar pela primeira vez aqui com vocês, tá? Vou testar ele aqui e vou contando pra vocês o que eu tô achando da minha experiência com creme Vou começar sentindo o cheirinho, que é bem gostoso Primeiro eu deposito ele em todo o cabelo, tá? E a técnica que eu vou usar aqui hoje vai ser a fitagem Ele é específico pra quem ama fazer fitagem, eu adoro, é uma das finalizações que eu mais uso E é só passar pelo cabelo todo e depois eu venho aqui em algumas mexinhas aqui, ó E aí eu deposito um pouquinho mais pro produto Passo um pouquinho do creme, eu vou fitando o cabelo A fitagem nada mais é do que fitar o cabelo, fazer várias fitas, ó Vou passando os dedos entre os cabelos, ó E vão fazendo fitinhas, tá vendo? Ó, isso aqui faz o cacho ficar bem definido Quando eu tô fazendo a fitagem, meu bem, ela coloca uma Beyoncé aqui, ó A minha fitagem, eu costumo fazê-la diferente E esse é o segredo, meninas, pra ter aquele volumão Eu faço ela só por cima, ó Vou fitando e vou fazendo uma maquiagem no cabelo Olha, eu tô gostando bastante da textura dele Ele é bem facinho de deslizar, ó Desliza bem fácil E aí, tem duas formas de você fazer a fitagem Na verdade, tem milhares de formas Você pode fazer, puxar e deixar Se você quiser os cachos mais abertos Ou você pode fazer, puxar e amassar Se você quiser caixas mais definidas E mais fechadas Geralmente eu deixo secar natural Quando eu tô com muita pressa Eu passo o secador Mas quando eu tô quase seco Pronto, gente Terminei minha fitagem Eu sou muito rápida na fitagem Porque, como eu falei pra vocês Eu gosto de volume Eu não me importo muito com os frizz Então eu prefiro ter aquele volumão E faço a minha fitagem só por cima Economizo o creme Mas com esse potão aqui, gente Não tem como também, né? Vai durar muito E isso que eu gostei do creme Ele tem um pote bem grande A gente sabe que gasta muito creme Então, isso aqui é um ponto positivo Eu adorei a textura dele também Escorrega bem no cabelo E olha, meu cabelo tá super definido Agora eu vou esperar secar E olha, meu cabelo tá super definido E olha, meu cabelo tá super definido E olha, meu cabelo tá super definido Tchau, tchau.